Se a gente quer preparar os nossos filhos para a vida, se nós temos essa preocupação de criar as crianças para a adolescência, para a vida adulta, que eles sejam seres humanos íntegros, que consigam fazer boas escolhas e viver de uma forma justa, que faça sentido no mundo, nós precisamos, desde cedo, ensinar para as crianças que as escolhas delas possuem uma consequência boa ou ruim, depende do que ela escolher, depende do que ela fizer, porque se ela cresce sem saber disso, ela vai chegar na adolescência, vai fazer uma série de escolhas, com uma série de consequências graves, sem ter a menor noção delas, vai beber, vai dirigir, vai fumar, vai fazer, vai acontecer, vai disso para pior, porque não tem noção do que vai acontecer, não tem noção que se bebe, dirige, pode bater o carro, pode causar um acidente, porque ninguém explicou isso, não teve essa vivência antes, não tem a menor noção das consequências das coisas, então isso precisa ser vivido desde pequeno, isso precisa ser aprendido enquanto é pequeno, porque enquanto é pequeno que você consegue proteger, enquanto é pequeno que está lá ali embaixo do teu nariz, que você consegue cuidar, com 15, 16, 17, 18 anos, você não consegue mais, você não sabe o que seu filho está fazendo nas baladas, na casa dos amigos, na casa da namorada, e não saber não é ruim, só é ruim se você não preparou ele antes, se você não preparou o teu filho antes para aquilo, para tomar boas decisões, para saber o que ele quer da vida dele, quais escolhas ele vai fazer, aí é ruim, para quem não fez isso antes é ruim, mas se você educou, se você está confiante que você fez a coisa certa, que você passou valores, que você passou princípios, que você ensinou o que consequências significam, como elas vêm, como elas funcionam, você dorme tranquilo, dorme tranquilo, fez sua parte, dali em diante é com ele, é com o teu filho, ele vai fazer escolhas, ele vai fazer escolhas com base no que ele aprendeu ao decorrer da vida dele, e se ele aprendeu, ele vai saber escolher bem, entende? Como que as consequências naturais funcionam? As consequências naturais são aquilo, exatamente como o nome fala, que acontece naturalmente, então, eu já falei do exemplo da massinha, não guarda a massinha seca, quem não come, fica com fome, quem não paga a conta, fica em dívida, quem não estuda, repete de ano, e por aí vai, são as consequências naturais das coisas, o que naturalmente vai acontecer, por exemplo, se eu decidir que eu vou comer só chocolate, eu vou passar três meses da minha vida comendo só chocolate, o que naturalmente vai acontecer? Eu vou engordar naturalmente, eu vou ter um problema de saúde naturalmente, eu vou ter falta de vitaminas naturalmente, essa é a consequência natural disso, a minha mãe não vai bater na minha casa, bater na porta da minha casa e gritar comigo, me bater, me colocar de castigo, dizer que eu nunca mais vou comer chocolate, não tem nada a ver uma coisa com a outra, essa não é a consequência natural, a minha mãe não vai fazer isso, então, a consequência natural de comer três meses só chocolate, é que eu vou ter problema de saúde, basicamente, e não tem nada a ver com a minha mãe, ela não precisa fazer nada para que eu tenha problema de saúde, o que eu preciso fazer é simplesmente decidir se eu vou comer o chocolate durante três meses ou não, porque aí essa escolha é minha, cabe a mim, a consequência também é minha, de acordo com aquilo que eu escolhi, mas eu não preciso que outra pessoa tenha uma ação de vir brigar comigo ou falar alguma coisa para mim, essa não é a consequência natural, então, todas as coisas que nós fazemos têm uma consequência, se eu decidir agora, por exemplo, que eu vou estudar seis horas por dia, a consequência disso é que no final do ano eu vou conseguir passar um vestibular, e por aí vai, todas as nossas, todas, todas as nossas decisões têm alguma consequência, por maior ou por menor que ela seja, se eu decido não ir para a academia hoje, tem uma consequência na minha memória muscular, no meu treino, enfim, se eu decido comer chocolate, tem uma consequência na minha saúde, no açúcar, no meu sangue, enfim, tudo, tudo, tudo tem consequência, e é essa a questão, quais são as consequências que naturalmente vêm das escolhas que nós estamos tomando. Quando você pensa nas consequências naturais e nos castigos, nos castigos que são forçados, ai, ficar sem televisão, ficar sem bicicleta, ficar sem videogame, você repara que uma coisa não está ligada com a outra, que uma coisa não tem o menor sentido com a outra, se eu fizer isso, eu não vou naturalmente ficar sem televisão, sem televisão quem está me deixando é meu pai e minha mãe, não é a consequência daquilo, então, é mais abstrato da criança entender, ela não entende, ela simplesmente não entende, ela não entende que se ela não quer subir para almoçar, voltando ao primeiro exemplo que eu dei da menina do condomínio, ela não entende que se ela não quer subir para almoçar na hora que o pai dela está chamando, aquilo tem alguma consequência, o pai dela bate nela, ok, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele bateu porque ele quis, foi uma escolha dele, ele tinha a opção de não bater. E ainda que essa menina não volte a fazer isso, pode ser que na próxima vez ela suba, quando o pai dela chamar, ela suba, ela não vai subir porque ela entendeu que ela precisa subir, ela vai subir porque ela tem medo de apanhar, e aí essa questão do medo, de você educar pelo medo, porque a criança tem medo de ficar sem televisão porque tirou nota baixa, tem medo de apanhar porque você chamou e a criança não foi, o medo, ele não educa e ele só funciona até certa idade. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se o seu filho precisa voltar para casa às 6 da tarde, ele está brincando no condomínio, está brincando na rua, está brincando na casa do vizinho, e ele precisa voltar para casa às 6 da tarde, e você faz isso pelo medo, se você não voltar para casa às 6 da tarde, eu vou te bater, e aí você põe medo naquela criança, ele volta para casa enquanto ele é pequeno, porque você vai bater nele e ele tem medo daquilo. Quando essa criança deixar de ser criança, fizer 15 anos, ela perde esse medo, porque com 15 anos você não vai ficar batendo no seu filho, você não vai bater no seu filho de 21, você não vai bater no seu filho de 16, vai ficando esquisito isso, a gente bate nas crianças que são pequenas, você não vê por aí os pais batendo nos filhos depois de adulto, depois de grande, e aí você quer que o seu filho te conte onde ele está, volte para casa antes de tal horário, e você não vai conseguir, porque o teu filho vai olhar para a tua cara e falar, eu vou voltar a hora que eu quiser, você não pode me bater. se ele ainda for assim um pouco mais, como é que eu posso colocar isso, um pouco mais incisivo, ele ainda vira para você e fala, você não pode me bater porque isso é agressão, e se você me bater eu te denuncio na delegacia. Isso entende o nível? Porque eles crescem, eles crescem, eles vão ficando inteligentes, eles vão usando as coisas ao favor dele. Aí você está lá com um adolescente de 15 anos que olha para a tua cara e fala, você não pode me bater, você me bateu eu vou lá e te denuncio. E ele está certo, porque se ele for denunciar é agressão, realmente você vai lá responder por agressão. E aí você faz o quê? Ele vai sair, vai voltar a hora que ele quiser, você vai fazer o quê? Você não tem controle disso, cresceu, saiu do seu controle com 6 anos, você ia lá, batia na casa da vizinha e falava, eu vou buscar meu filho e leva para casa arrastando pelo braço, com 15, some no mundo e não te dá notícia, desliga o celular, some no mundo e não te dá notícia, você nem sabe onde ele está, nem sabe, se você quiser ir atrás você não consegue. Por que é isso? Porque você passou a vida inteira ameaçando teu filho, eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater. E por mais que você chegou a bater ou não, está nem em questão, a questão é você educou pelo medo, você educou a base do eu vou te bater. Aí ele cresce, faz uma completa uma certidade que você não pode mais bater nele, ele simplesmente abre as asas e faz tudo aquilo que você não deixou ele fazer até então. Ah, antes eu tinha que voltar às 18 horas para casa, às 6 da tarde, agora eu vou voltar à meia-noite, porque agora você não pode mais bater, você vai fazer o quê? Eu não tenho mais o que fazer, passei da idade, passou do ponto. Por que isso acontece? Porque o teu filho não sabe qual é a necessidade, qual é a importância de voltar para casa às 18 horas. Ele não sabe, ele não aprendeu isso, ele não entendeu isso, ele entende que é o que você quer e a ameaça que você faz, mas a importância real daquilo, ele não entende, não clicou na cabeça dele, ele não entende, e a partir do momento que ele não entende, ele vai simplesmente fazer o que ele quiser, porque ele não tem a noção da consequência, porque a consequência dele até então era você batendo nele, só que agora você não pode mais bater, então ele não precisa mais se preocupar, ele não precisa mais seguir as regras, ele não precisa mais fazer do jeito que você achava que tinha que ser feito, porque agora não tem mais punição, não tem mais castigo, já passou da idade, passou do ponto, não consegue mais castigar, e aí? Como que fica?